Oiê, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais. Se você ainda não conhece meus trabalhos, fica à vontade para estar conhecendo. Meus amores, vou fazer um vídeo meio diferente aqui. Eu estava gravando a aula e aconteceu de estourar uma caneta na sacola onde manchou meu tapete. Eu estava quase terminando a aula. Eu fui pesquisar como tirar a tinta de caneta do tapete e eu vou mostrar para você, né, de repente aconteceu algum acidente aí também, né, de derramar a tinta na roupa ou no tapete, já tem essa dica para você. Eu vou mostrar, gente, eu tentei tirar com álcool. Eu pesquisei na internet, disse que dá para tirar com álcool, mas eu coloquei, ó, manchou mais ainda. Deu vontade de chorar? Ó, manchou mais, até cheirar no álcool aqui. Aqui, ó, tem essa manchinha, vou estar tirando junto com você e eu comprei acetona. Acetona, eu vi que sai essa mancha. Então, vamos salvar a nossa aula, vamos salvar a nossa peça, né? Eu vou estar virando aí o tapete, o vídeo, né, o celular, para a gente estar tirando junto aí essa mancha. Então, vamos lá. Eu vou tirar essa pequena para não ficar um vídeo muito longo. Aí, depois, quando eu tirar essa grande também, eu mostro para você, tá? Eu venho só mostrando o tapete limpo daí. Ó, para não manchar a minha mesa aqui, vou pegar a sacolinha para pôr por baixo. Pego a acetona. A gente já está tão ofegante hoje, está calor. Deixa eu pôr. Deixa eu pôr na tampinha, porque a dona Ivanilda aqui é uma benção. Pensa a mulher estabanada. O barbante é meio durinho, né, gente? Na roupa é melhor para tirar, porque deu tecida mais mole, né? E vai sair tudo na minha mão. Eu vou pegar um pedaço de papel, porque vai sair tudo na minha mão essa tinta. Pronto, como eu não tenho papel toalha, vai ser o papel higiênico mesmo. Aquela história, né, gente? Quem não tem cão, caça com gato. Então, vou colocar um pouco aqui embaixo, que ele vai absorver também, né? Colocar a maracetona. Vou usar a acetona sem dó, porque o importante aqui para mim é salvar a peça. Ó, sai tudo no papel. Ó. Ó, olha a de baixo como é que fica. Isso aqui também vai colocar em cima da sacola, para não manchar a minha mesa. Ó. Deixa eu colocar outro papel aqui embaixo. Vou colocar mais um pouquinho. Já acetona. Coloca aí nos comentários se aconteceu já algum acidente com você, assim. Uma vez eu estava fazendo uma peça branca, gente. Acho que um vestido, eu não lembro. E o João Pedro era bem menorzinho ainda. E o João Pedro tomando suco de uva. Nossa, caiu naquela peça branca. Me deu um desespero, que era encomenda. E daí eu fui lá, comprei a acetona e tirei suco de uva da peça. Da... Salvou a peça. Deus me liga. Ui. Imagina começar tudo de novo. Ainda mais vestuário, né, que é fio fino. Ó. Ó, já tá clareando bem a peça, ó. A mancha. Ó, e saindo tudo aqui, ó. Então, pra não ficar muito longo o vídeo, eu vou continuando fazendo esse processo, tá? Ó. Continuo fazendo esse processo e mostro pra você a peça tirada. Senão, não vai ficar muito longo aí o vídeo, tá? Você vai repetindo isso aqui. Observe que está bem fraco já, ó. A tinta. E daí eu mostro pra você que ela sem a mancha, né? Depois eu tenho que deixar esse tapete secar pra me finalizar essa aula. Como eu tô gestando, dá pra ficar sentindo esse cheirão aqui, né, gente? Cheiro forte. Então, tá bom. Deixa eu dar continuidade aqui. Eu voltei aqui, gente, com o tapete seco. Pensa no tapete que deu trabalho esse tapete. Depois que eu passei aí a acetona, conforme eu mostrei pra você, eu passei sabonete, passei detergente e nada de sair. Porque ele espalhou mais, eu acho que é porque barbante, daí entrou no meio dos fios. E daí, o que que eu fiz? Mandei mensagem pra amiga minha e ela falou, coloca no vente. E eu deixei, gente, amanhã toda, né? Amanhã não. Eu coloquei, tipo assim, depois do almoço e tirei a noite, tá? Aí, não consegui tirar tudo mesmo. Isso que eu esfreguei ainda com esponjinha, mas ficou meio fraca assim, ó. Ó, ficou bem fraquinho. Depois disso aqui, eu coloquei pra secar. Aí, eu resolvi mostrar pra você. Então, no barbante, realmente dá um trabalhinho, ó. De repente, se eu tivesse deixado pro outro dia, de repente, tinha até acabado. É, tinha até sumido mesmo a mancha, né, no vente. Mas, eu tirei naquele mesmo dia. Então, aqui ficou o resultado do tapete. Da mancha, né, do, do, da, da, da caneta. Então, caso acontecesse com você, a gente deixa mais tempo. Porque eu deixei, tipo, uma hora. Coloquei, tipo, uma hora da tarde. Seis horas da tarde, eu tirei, tá? Ficou, tipo, umas cinco horas de molho no vente. Então, de repente, se coloca mais, aí sai tudo, tá? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Beijos.